Aplausos 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 A ingenuidade A inocência Cantando o tom Milhões de mundos De universos tão reais Quanto a nossa Imaginação Basta Aplausos O remédio Era beijo e proteção Aplausos Aplausos Voltava a ser novo Outro dia Sem muita preocupação É que a gente quer crescer E quando cresce É voltar a crescer Agora tá tendo um O teu joelho rarado Dói bem menos Se o coração partir Aplausos É que a gente quer crescer E quando cresce Quer mudar o início O teu joelho rarado Dói bem menos Que o coração partir Aplausos 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 Aplausos